Olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um workshop da casa aqui no Homem-Van. Eu sou a Joana e como sempre estou aqui para ser a vossa porta-voz. Portanto, se surgir uma pergunta, coloquem. Se tiverem alguma dúvida, esclareçam. Se não ouvirem bem algum produto, peçam para mostrar novamente. Usem esta plataforma da forma mais proveitosa para vocês. Hoje vamos falar sobre sustentabilidade. É um tema muito interessante e pertinente. Vamos abordar várias soluções para beneficiar-nos pela nossa vida e para ajudar-nos também a proteger o nosso planeta. A minha convidada de hoje é uma apaixonada pela natureza e pelo seu trabalho. Ela lançou recentemente uma página com a sua irmã chamada Jardinar e Cultivar, onde poderão aprender, poderão absorver, digamos assim, muita informação útil e curiosa sobre plantas e dicas também para uma vida mais saudável e sustentável. Ela é engenheira agrona e é uma cidadinha e chama-se Filipe Mateus. Olá, Filipe, bem-vinda. Obrigada. Este tema da sustentabilidade é um tema que traz muita curiosidade. Mas, na tua opinião, quão urgente é passarmos do curioso para a prática? É urgentíssimo. E eu fiquei muito contente com este convite de estar aqui hoje e agradeço. Porque acho que é muito importante nós termos estes wake-up calls de... É hoje. Não é daqui a 15 dias, não é daqui a um mês, nem na geração futura. E o que é que cada um de nós poderá fazer hoje para alterar hábitos, para alterar maneiras de estar? O que fazer? Porque muitas vezes o que nos falta também é o que fazer, como fazer e às vezes com coisas muito simples que estão ao alcance de qualquer um e que às vezes é só fazer um pequeno clique, como é que eu ainda não pensei nisto? E então, esta palavra sustentabilidade também tem sido usada de uma forma um bocadinho exagerada quanto a mim, ou muito generalizada. E a sustentabilidade é uma forma de nós usarmos os recursos que temos ao nosso alcance sem os esgotar, pensando e preservando-os, pensando também nas gerações futuras e nesses próprios recursos sem os esgotar. Isto é extremamente importante. Nós hoje vamos dividir aqui a nossa apresentação em vários pontos, porque não dá para detalhar todos, porque não temos tempo. E vamos falar em determinados pontos, como plantas de baixa manutenção, compostagem, rega... E vamos ver como fazer isto de uma forma mais eficiente. Não nos podemos esquecer que as plantas são o nosso pulmão, é quem nos dá o oxigênio, mas elas têm outras particularidades extremamente importantes. Elas fazem a captação do CO2, fazem a captação de partículas que são alergogénicas, que fazem alergias, provocam alergias. Nós temos o nosso campo maravilhoso, mas sabemos que a grande concentração das populações são nas cidades, em meio urbano. E pensando também um pouco no meio urbano, hoje, nas varandas, nos terraços, nos jardins, alguns maiores, outros mais pequenos, como poderemos fazer. Não nos podemos esquecer também que nos baixa as temperaturas nas cidades e é um ponto muito importante. Criamos corredores verdes para que haja uma biodiversidade, para que os animais possam circular, para que os passarinhos, que são nossos jardineiros também, possam existir e possam coexistir connosco. E que maravilhoso que é acordarmos com o chilear dos passarinhos. Então, vamos tentar ver como é que podemos fazer também estas coisas. Primeiro, temos que planear. É essencial planear. Se nós não planearmos, fazemos as coisas todas atabalhoadas. E planear porquê? Para sabermos quais as nossas condições, que dimensão temos, se temos água disponível ou não, que isto é um ponto muito importante que vamos falar mais para o fim, que plantas usar na nossa situação específica. Então, vamos despertar um bocadinho para estas coisas. É importante também termos um sistema de rega prático. E temos aqui uma série de coisas à nossa frente que eu já passo a explicar. E zonas de relevado também práticas em termos de manutenção. Eu vejo, a minha especialidade são relevados. Eu trabalho muito em relevados. É possível dizer, é verdade. Trabalho muito em relevados. E os relevados, muitas vezes, são excessivos e com regas excessivas. E planeados de uma forma também pouco coerente com o espaço. Porque não se pensa na manutenção. Nós temos uma manutenção. E a manutenção é muito importante. Não podemos pensar para o dia, temos que pensar para a frente. As coberturas de solo. Podemos ter uma série de inertes que nos ajudam neste processo das zonas tapizantes, que pode ser com relva ou com outro tipo de plantas, que também vamos falar um pouquinho mais à frente. Os inertes podemos usá-los e devemos usá-los para as zonas onde a máquina de corte de relva não chega, não alcança. Por exemplo, em zonas que quando temos bancos de estadia, tanto nas câmaras municipais como nós lá em casa, nos nossos jardins, não vamos andar a cortar a relva com a máquina porque não passa, tem o banco. E depois, também é muito difícil andarmos com a tesoura a cortar debaixo dos bancos. Podemos ter, de uma forma agradável, espaços pensados com vários tipos de inertes, vários tipos de soluções que, de acordo com os espaços, nós escolhemos cores, dimensões, até tipo de inertes. Se nós tivermos um solo muito ácido, podemos escolher inertes mais calcários para equilibrar um pouquinho o pH, ou se tivermos solos muito calcários. Também podemos usar casca de pinha, até às vezes em zonas de canteiros para fazer esbordaduras, para as máquinas de relva não entrarem, não nos cortarem, desculpem, para não nos cortarem as nossas plantinhas. Podemos usar casca de pinha que acidifica um pouquinho e pode ser útil para algumas plantas, para outras não. Já estás a entrar aqui num campo que eu acho que já deve haver muitos clientes a perguntar como é que eu sei que tipo de solo é que eu tenho lá em casa? Porque quem não é especialista, há alguma forma de nós identificarmos pelas plantas que marcham naturalmente lá, por exemplo? Também, e pelo tipo de plantas que se desenvolvem também poderemos. Eu sou apologista, e como técnica, das análises de solo. Acho que devemos fazer análises de solo para começar no tal planeamento que devemos ter. Em condições. É, ver que condições temos. Porque o tipo de solo não é só a química de solo e o pH do solo. O pH que vai de 0 a 14, o neutro é no 7, e a maior parte das plantas dá-se muito bem ali na zona dos 6,5-7, é onde a maior parte das plantas está confortável. Embora haja outras que prefiram solos mais calcários, mais alcalinos, com o pH acima de 7, ou outras com o pH mais ácido. Mas não é só o pH que nos influencia, o tipo de pedrinhas, de inerte, de terrinha, que temos. Se é terra, se é mais arenoso, são mais argilas, até por causa da água. Mas vamos falar um pouquinho também, mais à frente, um bocadinho mais detalhado sobre isso. Os vasos, temos que pensar também que tipo de vaso é que vamos usar, ou que tipo de canteiros vamos usar. Os vasos devem ser porosos. E o que é que isto quer dizer de porosos? Não é só a drenagem. Os vasos de barro da argila são porosos, fazem a fibra de coco também ajuda, mas os vasos de barro vão nos permitir as trocas gasosas ao nível da raiz. E a maior parte dos problemas das plantas não é aéreo, é a nível de solo. O solo não é só um suporte para a planta. O solo vai fornecer nutrientes, vai fornecer oxigênio às raízes. E a maior parte dos erros ou das lacunas que existem nos jardins é a falta de oxigenação das raízes. São solos muito compactos, solos com raízes em vasos muito apertados e as pessoas às vezes esquecem-se de trocar vasos ou de fazer furações até na própria terra para arrejar e é muito importante. Arrejamento do sol, é assim? Arrejamento do sol. E uma coisa muito, muito, muito importante, não é só no meu ponto de vista, seguramente, é a recolha de água das chuvas. É uma coisa que nós podemos fazer. Nós sabemos que em Portugal tem chovido pouquíssimo, estamos a sentir alterações climáticas e podemos fazer perfeitamente a recolha das águas da chuva para arregar. Eu faço uma coisa que alguns acham excessivo, mas eu tenho, como se fazia antigamente, o jarro de água na banheira. Para a água, antes da água quente chegar, eu tenho o jarro e aproveito aquela água para regar, uma água ótima potável. Até porque nós, infelizmente, por uma questão política também e por vontades e necessidades dos nossos municípios e porque não aconteceu antes, nós não temos a água reciclada à mão para as nossas regas. Poucos municípios o têm. Já existem algumas situações em que se usa a água reciclada, mas muito pouco. E nós, no dia a dia, nas nossas casas, não temos a água reciclada. Não temos essa mentalidade também. Não estamos ainda virados para isso. E que tipo de depósito? Qualquer coisa serve para recolher a água da chuva? Qualquer depósito. Convém que seja um depósito fechado só para a água estar minimamente limpa, para não caírem também alguns animais que possam passar. Tanto os nossos animais domésticos, que nós não queremos que se afogem, não é? Como também pequenos roedores que possam aparecer, um passarinho que vai beber água, não sei como cai. Então, convém que seja fechado. Mas é muito fácil, porque nas cadeiras, nos telhados todos, têm cadeiras para guiar as águas para se escoar dos telhados. E nós podemos fazer só recolher. É uma coisa muito, muito, muito simples. E podemos fazê-las já. São as tais coisas que nós podemos fazer. Hoje. Começar hoje. No imediato, exatamente. Ok. As plantas de baixa manutenção. Todas as plantas precisam de rega, de água, em maior ou menor quantidade. Até no deserto, uma aguinha, elas gostam. Exatamente. Mas depois depende do tipo de plantas que nós podemos usar. Nós não vamos usar uma planta aquática, ou que precise muita água, se nós não tivermos esse recurso connosco. Se for um recurso abundante, porque temos água abrutada do chão, existem situações, nas cidades não tanto, mas existem. Podemos ter ali outros tipos de plantas, porque não nos podemos esquecer que a água é um recurso realmente escasso, mas é um recurso que nós temos que usar. Temos é que o saber usar, de uma forma equilibrada. E existem plantas que até fazem essa captação da água das chuvas por nós. Como as bromélias. Essa encarnadinha. É? A encarnadinha. Como é que ela capta a água por nós? As bromélias, a água fica por cima, fica nas folhas, entra por aqui. E até pequenos, existem muitos tipos de bromélias. Há umas, esta está a crescer muito, não se vê bem aqui o orifício, mas a água, ela retém a água entre as folhas, fica aqui. E é muito engraçado porque ela também se auto-fertiliza. Então esta planta não dá trabalho nenhum. Esta planta não dá mesmo. Esta é uma das nossas preferidas. Esta planta pode ser pós-iniciados. Como a maior parte das que vamos falar hoje. Se nós olharmos para aqui, não sei se conseguem ver, ela está com água aqui nas folhas. Ah, está. Ela está aqui com água entre as folhas. E até pequenos insetos que caem aqui, vão-se decompor e a planta auto-fertiliza-se. Portanto, é muito aproveitadinha. É uma planta, esta sim, é uma planta... É, exatamente. É uma desperta. Esta planta só deve ser regada quando o sol está completamente seco. Não precisa de muita água. Não tanto cá em Portugal, mas fora de Portugal. É uma planta, ela desenvolve um sistema radicular grande. E o sistema radicular desta planta é realmente mais de suporte. Não é tanto de nutrição porque ela tem onde ir buscar. E é muito engraçado porque ela pode ficar em cima de uma árvore, na matéria orgânica de uma árvore, nas cascas, e ela desenvolve-se entre ramos. O tronco, o ramo, e ela está ali, no Brasil é muito frequente vermos bromélias por cima das árvores. Estava a pensar, imagina-se, uma palmeira que já não esteja ao mar morta, qualquer... Não, morta não convém porque pode desenvolver fungos e até pode cair mais tarde. Não sabemos... Mas podemos juntar a planta na... Podemos. Elas gostam de alguma umidade, até uma borrifa dela de água, de vez em quando, poderá ser bom. Tendo aqui uma pergunta da Ana Carvalho. Olá, Ana. A água depois de recolhida é tratada? A água da chuva, calculo que seja essa a pergunta. Olá, Ana. A água não necessita de ser tratada. Quando é uma água que é usada para rega e não tem grande necessidade de ser tratada. É uma água que cai da chuva, não é para consumo humano, nós não a vamos beber. É uma água que vai ser usada para a rega. No fundo, é aproveitar aquilo que já está a acontecer. Choveu? Exato. Já regou as plantas. Já regou. Usou aquela planta. E aquela água vai ser usada ao longo. Dali da primeira, segunda, terceira semana vamos usando para regar tudo o que tivermos. Não, não tem grande necessidade. Se ela estiver tapada e escurecida, nem vai desenvolver algas. Se os tanques começarem a desenvolver algas, podemos, quando acabamos a utilização da água, podemos limpá-los com um pouquinho de água e lexívia, diluindo. Se for muito pouca essa lexívia, que depois diluímos na água, nem precisamos de tirar a lexívia. Podemos limpar também com bicarbonato de sódio, pouca quantidade, que é para não irmos pôr sal nas nossas plantas, porque a acumulação de sais também não é simpático. Espero que esteja esclarecida. Esclarecida, Ana. Eu ia-te perguntar se... Estamos a falar de plantas que têm uma baixa manutenção. Se eu tiver um jardim, ou se eu não tiver muito tempo, obrigatoriamente eu tenho que ter um jardim mais árido, com catos, ou este tipo de plantas, ou há plantas mais frondosas, que tenham uma manutenção também baixa, que tenham um arzinho assim mais verdinho, digamos assim. Estas dão um ar muito tropical e até as bromélias são usadas em paredes verticais, as paredes verdes e em telhados. Sim, sim, sim. É uma planta que pode. Há outro tipo de plantas que também podemos usar, que nos dão um assim mais... Não é um chanão, óbvio. Sim. Temos, por exemplo, o plumbago e temos também a buganvilha, que tem uma cor mais exuberante, não é? E também não precisam... Gostam de um bocadinho de água, mas lá está, não tem que ser uma rega diária. Pode ser uma rega semanal, uma rega ocasional. Não são plantas muito exigentes em água. E depois temos as árvores e os pequenos arbustos. Temos o medrinheiro, por exemplo, que é da nossa flora, que estão no Alentejo, então... É loucura. Exatamente. E é muito bonita, até porque tem as vagas e atrai também os passarinhos, dá-nos o alimento também, não é só a parte ornamental. Temos também esta parte da atração da biodiversidade. Ao jardim do líquido. Exatamente, exatamente. Temos também as lantanas. Onde está a lantana? Está ali? Está. As lantanas são muito, muito comuns em Portugal. Existem de várias cores. As mais comuns, curiosamente, são umas que têm esta inflorescência, assim, porque as flores são cada uma delas. Isto é um corimbo. Cada uma delas é uma florzinha, mas faz este cachozinho que nós, na gíria, normalmente chamamos a flor. Mas não é. As flores são cada uma delas, é composta. E as mais comuns são umas que são amarelas e vermelhas, vermelhas no fim, porque começam a sua floração como amarela, passam a laranja e, curiosamente, é encarnada. E muitas vezes, muitas vezes, existe esta pergunta que é muito engraçada, esta já é outra variedade e, atenção, é uma coisa muito importante. Nós, quando falamos das espécies, sejam elas quais forem, desde os catos, as aromáticas, estas plantas mais ornamentais, existem sempre muitas variedades. Mas, vou dar um exemplo, muito simples, como se estivesse a falar para a criancinha, de 5 anos lá em casa, portanto, eu, às vezes é muito importante. Nós temos uma macieira e a macieira dá-nos maçãs e nós sabemos que aquela espécie é, por exemplo, a Grande Gala ou a Fuji, as amarelas, as encarnadas, as mais cor-de-rosadas e temos as verdes. Todas essas, de cores diferentes, são variedades diferentes. A espécie é a mesma, é a macieira, mas depois temos variedades. Ou seja, nós estamos a falar de uma planta, da lantana e a lantana pode ter diferentes variedades. Ok? A pergunta. A pergunta, são duas perguntas. A primeira é da Susana Saavedra, que já não vejo há muito tempo também. Olá, Susana. Eu tenho uma Bromélia, mas nunca mais deu flor. Será porque está no interior? Quais são as necessidades dessa planta para voltar a dar flor? Bom, podem ser vários motivos. Pode estar num sítio demasiado sombrio, porque elas gostam do meio termo. Até pode ter algum sol, mas muita sombra é que não. E pode ser só isso. Ou então ter realmente muita água. Também pode ser. Pode ser água a mais. Pode ser. E a Célia Dourado diz... Ah, não espera. Isto é uma resposta. Espera aí. Mas agora vou ler. A Célia partilha. Diz... Olá, Ana, tenho uma pata de elefante e não sei sequer pouca água e a temperatura. Acho que não vai ser... Não sei tratar dela. Ah, a de ela está a chamar a Ana. Que nos manda uma fotografia... Célia, tem que nos mandar uma fotografia da pata de... O que é que é uma pata de elefante? É que os nomes comuns e os nomes científicos também podem ser usados ou podem ser diferentes. O nome científico é sempre um nome em latim e é composto por duas palavras. O género e o epípeto específico. Por exemplo, a alface. Vamos à alface, que também podemos usar hortícolas nos nossos jardins. A alface é a latuca sativa. A latuca é o género, a sativa é o epípeto específico. E estes nomes são usados em Portugal, em Espanha, na China, no mundo inteiro. É a linguagem botânica, para que todos nos possamos entender. Exato. Dessa forma sabemos sempre o que é que estamos a falar. Não é só botânica, porque no fundo é para os outros animais todos. É uma língua morta, o latim, que não sofre alterações. Mas que é universal. Universal e então é a linguagem utilizada no mundo inteiro, para os seres vivos. E a pata de elefante, eu penso que sei o que é, mas posso não estar a ver a mesma coisa. E acho que quando há estas perguntas, está doente, isto e aquilo, pode ser uma panóplia tão grande de situações, para eu poder ajudar um pouquinho melhor... Célia, envi-nos uma fotografia da pata de elefante. E a fotografia geral da planta, e o sítio onde tem maiores problemas, onde encontra maiores problemas, se são manchas, se são podridões, se são bolouras. Manda-se em mais específico, que eu ajudarei com certeza. Nós dos plantas. Exatamente. Eu não, a Filipe. Nós ajudamos a Filipe. O Luendro, é outra planta... O Luendro, que eu chamo sempre a Luendro, mas não é a Luendro. Não, não, é certo. Lá está o nome em latim, e o nome científico. É o Nerio oleander, em latim, que é o Luendro. A Luendro, e há quem chame outros nomes, depende da zona onde nos encontramos no nosso país. Nós não temos aqui o Luendro, mas é uma planta que... É super comum. É muito comum, e eu decidi falar dela hoje, porque é uma planta muito, muito, muito fácil. É aquela que nós vimos muito no decorrer das autostradas, que estão ali nos paradores centrais das autostradas. Tem umas folhas em espada, e tem umas flores que vão de branco, rosa pálido, até um rosa fúchia, um rosa forte, bonito. E curiosamente, estas plantas precisam de pouquíssima água. Se tiverem muita água, não dão flor, ou dão muito pouca flor. Portanto, quanto menos água tiverem, dentro de certos limites, obviamente, mais flor dão. Se encontrarmos o equilíbrio de regar, ocasionalmente, às vezes só de 15 em 15 dias ou mais, em que ela está muito florescida e que não está murcha, não tem sinais de murchidão, é o ideal. Mas lá está, todos nós temos que conhecer o nosso cantinho lá em casa. Se temos a parede que faz sombra, se temos cheves que cortam o vento, se temos zonas muito expostas ao sol. O comportamento de uma mesma planta no meu terraço, na autostrada ou no seu jardim, no teu jardim, Joana, poderá ser diferente. Por isso, temos que pensar que isto é um ser vivo, como qualquer um de nós, temos pontos de equilíbrio, margens onde trabalhamos melhor e menor, não é? Temperaturas, umidades, de solo, e a mesma planta pode ter comportamentos diferentes porque está em situações diferentes. Situações de umidade e temperatura, as tais situações edafoclimáticas, um palavrão enorme. Mas o que é isto do edafoclimático? Eu explico. É só um palavrão que depois de entrar é muito fácil. Edafoc significa solo, as condições de solo. E climáticas, a parte do clima que nós conhecemos. E o clima não é só chuva, calor e frio. Também temos as geadas, é muito importante as geadas. E há plantas que não suportam bem as geadas. Nós em Portugal e em Espanha também estamos num clima de transição. Nós temos tudo o que é bom para as plantas crescerem, mas também temos tudo o que é mau para as plantas crescerem. Ou seja, não temos invernos muito rigorosos. Não temos. Mas basta as geadas do inverno com uma plantinha que não precisa de tanto... Seja mais sensível. Exatamente, ir abaixo. E para o aparecimento de fungos e doenças, aí sim, estamos um bocadinho... Por isso é muito importante nós conhecermos as plantas, irmos controlando as condições de solo, umidade, temperatura, para podermos avançar mais com as nossas plantas. E muitas vezes o que podemos fazer é realmente na rega, que vem a seguir. Posso te perguntar? Eu não sei se é a propósito ou não. Tinhas a falar-te há bocadinho das cebes, de usar as cebes para cortar o vento. Nós podemos usar as plantas então de uma forma, ou seja, como se fosse um instrumento também para o jardim. Existe para várias... Exatamente. É que as cebes podem fazer parte do nosso jardineiro, podem ser também um jardineiro. O vento ao atravessar uma cebe, nós temos aqui várias, mas o vento ao atravessar uma cebe, o vento é cortado e o vento entra para o nosso jardim sem... Para mais a menos. Exatamente, sem criar grandes disrupções e grandes estragos, depende dos ventos, mas normalmente corta muito a entrada dos ventos. Principalmente em zonas que temos corredores de vento e nas cidades não é o vento dominante, nem o que nós conseguimos ver nos sites de climatologia. São os corredores que provocam zonas de circulação de ar, turbulhões e etc. Por isso é que temos que planear. Por isso é que temos que planear e é muito importante planear. E realmente as cebes cortam-nos o vento. Quando temos um muro a fazer a mesma situação, que é uma parede estanque e podemos ter muros, o vento vai passar por cima e ainda vai atacar com mais força no chão, porque tem uma barreira e faz com que um salto e pode realmente ser muito... Mais nocivo ainda para a planta. Muito nocivo, principalmente a coberturas de solo e plantas mais rasteiras. Temos aqui várias perguntas. Espera aí. Olha, a Célia Dourado estava a referir-se a um cato. É uma cato, um cato. Exatamente, exatamente. É isso que nós já respondemos daqui a mais um bocadinho. A Ana Silva diz, queria pedir ajuda, queria mudá-la para um vaso. Espera, deixa-me ver se eu compreendo a pergunta. Mas tem picos com o meio de mudar. Ela não diz qual é a planta, mas quer mudar para um vaso maior, só que tem picos com o meio de mudar. Com muito jeitinho. Com muito cuidadinho as luvas, não é? Sim, sim. E normalmente, quase todas as plantas nós devemos mudá-las de cabeça para baixo. Virar o vaso. E nesta zona do colo da planta, esta zona aqui mais em baixo, nós até podemos pôr uma cinta de um pano, uma cinta de outro material, às vezes de plástico que esteja ao nosso alcance também, embora eu não goste de usar plástico, mas às vezes é fácil. Põe-se uma cinta aqui em baixo na zona do colo, pomos umas luvas para que não nos magoemos muito e sem apertar muito a planta, mas a dar-lhe ali uma sustentação, viramos ao contrário, apertamos o vaso, se for destes moles, se for dos de compra, para ajudar a soltar. Se for de um vaso mais rijo, batemos e podemos até passar com uma faca na zona, podemos passar com uma faca na zona onde a terra... Como os bolos. Como os bolos, precisamente. Tal e qual, como um bolo. Precisamente como um bolo. E aí tiramos facilmente as plantas. Realmente os catos não é tão fácil. Os catos não é... Mas com umas luvinhas ajuda. A Joana Ferreira pergunta se podemos misturar plantas ornamentais com legumes no mesmo local. Podemos. Depende das plantas e depende dos legumes, mas podemos com certeza. Uma planta... Eu tenho em minha casa a zona de... Tenho um terraço. Eu não tenho um jardim, tenho um terraço. E o meu terraço tem a minha zona das aromáticas, tem a minha zona de horta com aromáticas também e tenho a minha zona de plantas ornamentais, que tem também aromáticas pelo meio. Porque vamos falar aqui também, porque há umas que atraem insetos bons, outras que repelem os que nós não queremos. Uma delas, esta eu trouxe hoje de minha casa, que é um incenso. Eu gosto muito do incenso porque eu sou uma mártir com as melgas. Faço babas enormes e como tenho uma mesa para as pequenas refeições lá em casa no terraço, de família, e atrás de mim tenho um vaso enorme, trouxe só um pequeninho de incenso para afastar as melgas. E não há melga que me chegue ao pé. E isso é maravilhoso. Mas voltando aqui à questão das hortícolas e das... Ela pergunta? Das ornamentais e... E hortícolas. E hortícolas. Sim, podemos juntar perfeitamente. Até porque elas atraem, acho eu, as plantas... Não sei, estou inventada já... Esta... Não. Uma planta de flor atrai alguns insetos que interessam a hortícolas. Esta é ornamental. O incenso é uma planta ornamental que é muito usada, tem um cheiro, é muito aromática, tem um cheiro muito agradável ao incenso das igrejas, não é? E é uma planta ornamental e nós junto a esta planta podemos ter... Até porque também vai afastar alguns insetos, mas vamos ver porque eu tenho aqui uma listinha de plantas que vos vou explicar. Tenho aqui outra pergunta que veio antes da Joana que eu não te fiz, que é com regularidade é que devemos fertilizar as plantas? Depende muito das plantas e depende muito dos fertilizantes. Nós devemos evitar os fertilizantes de libertação rápida. São os ditos convencionais, os fertilizantes com muito azoto muito rapidamente disponível para a planta. E porquê? É o mesmo que nós comermos o bacalhau todo de uma vez e depois temos tanta sede porque os fertilizantes são sais. E temos tanta sede que o que a planta vai fazer é, como o fertilizante, o azoto todo, vai absorver muita água, portanto as necessidades hídricas aumentam em vez de baixar. E o que acontece é que ela vai absorver a água para encher uns saquinhos ao longo da planta e das folhas, que se chamam vaculos, enchem de água. Ou seja, as células das plantas, em vez de terem uma multiplicação celular para ser uma parede grossa, os tijolos numa parede lá de casa, ser uma parede grossa para se defender de todas as agressões ambientais, insetos, fungos, não nos podemos esquecer que a terra tem fungos, tem bactérias, já lá vamos. Ou seja, os adubos devem ser dados de uma forma ou muito faseada para que não haja esta retenção de água, destes crescimentos exponenciais, ou mais que isso até, nos relevados vê-se muito, depois de adubar, corta, 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 porque aquilo cresce imenso. Temos outras opções, ou damos os adubos muito, muito, muito pouco de cada vez, chama-se, nós usamos um termo em inglês que é o spoon feeding, que é alimentar à colher, ou então usamos, que é para mim a melhor solução, adubos de fertilizantes de libertação controlada e que são fertilizantes, há uma tecnologia imensa à volta da agricultura e da jardinagem, eu englobo tudo como agricultura, isto faz parte, tudo isto, os ornamentais, tudo isto faz parte de uma agricultura, nós é que dividimos na jardinagem. E há uma tecnologia tal à volta de tudo isto, que a maior parte das pessoas desconhece, mas há adubos que duram, por exemplo, seis meses ou um ano, que nós fertilizamos no início da época de, por exemplo, uma buganvilha, que tanta gente tem lá em casa e nós temos uma buganvilha aqui. As buganvilhas, que são plantas muito ornamentais e muitas vezes são muito grandes, estão em sedes, nós o que é que fazemos? Fazemos uns furinhos na terra, à volta da planta, não em cima, porque as raízes de absorção não estão junto, exatamente, estendem-se, não estão junto ao caldo principal e nós espetamos uns trocinhos, parecem uns nogars de adubo, que duram um ano a desfazer-se no sol e que a planta vai buscando à medida que tem necessidade. Devemos pôr no início da época forte, a época vegetativa da planta, não na época de repouso. Na época de repouso a planta não precisa de fertilizante. Quer distância. Portanto, todas aquelas plantas que fazem a sua floração ou começam a frutificação, uma floração um bocadinho mais cedo, no fim do inverno, portanto, eu nem digo no início da primavera, digo no fim do inverno, é praticamente a mesma coisa, mas é para estarmos alerta que temos que fertilizar porque ela vai estar muito ativa, vai estar em produção, em produção de flores, em produção de fruto, em produção de folha, o que for, e é aí nessa altura que devemos fertilizar, é quando precisa. Eu vou fazer uma pergunta tola, se calhar. Vamos falar de compostagem mais à frente, mas adubo é a mesma coisa que um fertilizante ou adubo é a mesma coisa? Não. Ah, ok. Fertilizante e adubo é a mesma coisa, o composto e o fertilizante é que não. Fertilizante e adubo são duas palavras para uma mesma coisa. Mas há sempre necessidade de usar fertilizantes? Não. Vamos optar por... Por usar outras coisas que a natureza nos composte, exatamente. Tenho aqui mais uma questão, mais três questões. Sei que ainda não comentou relevados, mas que é expert nessa área. Necessito de um conselho relativamente à reparação de relevados. Tenho relevados de escalracho, o qual tem 20 anos. Recentemente procedi à sua escarificação, mas algumas zonas apresentam zonas mortas, as quais necessitarão de nova cementeira. É contraproducente, em vez de plantar a mesma espécie e recorrer a kikuyu? Oi! Eu sei o que é. Ainda bem que tu sabes o que é. Eu sei. Não, relevados podem perguntar o que quiserem, que eu acho que poderá haver alguma falha, mas relevados eu estou muito à vontade. O escalracho, o vulgar escalracho, se tem notáforo no segundo ato... O escalracho é aquela relva mais rusticada. É aquela relva que corre e tem trocinhos e depois corre para todos os lados. Era uma planta que se usava imenso. Quando se tem um relevado com 20 anos de escalracho, é um relevado extraordinário. Porque é de baixa manutenção. Os relevados de kikuyu são coisas muito diferentes que já vamos a seguir. O escalracho, este ano que passou, 2019, apareceu um fundo novo em Portugal. Uma doença nova de relevados que atacou só o escalracho. E estas peladas que tem, eu não sei se serão peladas deste fungo novo, porque a lastra muito parece um fogo que corre. Normalmente começa numa zona e vai correndo o relevado todo, não é às manchas. A escarificação também me pode ter provocado. Porquê? Nós temos dois tipos de relevados. Os relevados são gramíneas. São o quê? Gramíneas. O arroz é uma gramínea. Existem mais tipos de gramíneas do que fruta. É um mundo muito grande. E existem dois tipos. Basicamente podes diferenciar as espécies de estação quente, os ananases, e as espécies de estação fria. E então nós conseguimos ver que o escalracho é uma espécie de estação quente. E o seu desenvolvimento faz-se da primavera até ao fim do verão. O seu pico vegetativo. O tal crescimento dos adubos que eu estava a falar. E os outros relevados, aqueles de semente normalmente, não o kikuyu, que também é uma espécie de estação quente. Os outros normalmente usados em Portugal são de estação fria. Vamos deixar esses de lado então e vamos aos de estação quente. O kikuyu é uma espécie invasora. Chama-se tenotavo... Não. Como é que é? É... Eu já digo. Eu já digo. Eu já mudo. É uma passagem. O kikuyu. O kikuyu. Penicetum clandestino. Até o nome... Diz tudo sobre ele, não é? Exatamente. Ele vai invadir o relevado todo, basicamente. Vai invadir e vai invadir os canteiros e as máquinas de corte, se for uma empresa de jardinagem que lá vai, vai levar para os outros jardins. É uma planta muito, muito invasora. Eu não recomendo kikuyu. Pode encher e fica muito parecido com a outra e tudo mais. Há outras soluções. Podemos falar a seguir... Ele pode transplantar... Se calhar temos pouco tempo disso. O transplantar os pezinhos do que lá tem e pôr o mesmo, se não for, a doença é o ideal. Se não, nós dois podemos... Se for a doença estamos a... Sim, eu depois posso falar um bocadinho de sobre relevados com esta senhora. Se desenvolvemos depois... Ou então fazemos depois um... Com este senhora, senhora Jorge. Ou então fazemos um... Com este senhora, senhora Jorge. Olha, fazemos um só sobre relevados. Sobre relevados, porque fico três dias a falar só de relvas. Eu muito quero assustar, mas temos dez minutos. Mas temos aqui mais duas perguntas. Uma do Tiago Herapete, que diz... Eu tenho duas bunganvilhas que estão sempre floridas, mas não desenvolvem verdura. O que poderá ser? Não desenvolvem verdura. Depois... E tem água? Não. Tem flor e não tem verde. Normalmente, quando não tem folha, quando a folha começa a cair é por falta de água. Sim. Pode ser falta de água. Não há água a mais aqui, pode ser por falta de água. Ok. Porque tem a inflorescência. Ou a flor. Quando as nossas plantas produzem flor, porquê? Porque querem produzir semente. Porquê? Porque querem continuar a sua espécie. Não é? Portanto, quando estão em stress, a maior parte das plantas estão num stress ainda de sobrevivência, elas florescem para dar semente, para continuar a sobrevivência da espécie. E se ela tem flor e não tem folha, poderá ser isso que esteja a acontecer. Poderá ser também, ou se... Bom, não sei. E dizer se fosse uma questão de poda, por exemplo, de ela estar muito... Não. Não. Porque é isso. São ramos vazios. Não. Não. Então, o David Liberato pergunta, há algum guia para saber identificar que nutrientes faltam através dos sintomas das plantas? Manchas amarelas? Sim. No centro das folhas, nas pontas, etc. Só que depois depende da espécie, porque nem toda a cor numa planta é igual para outra. Podem ser coisas diferentes. Normalmente, as marginais secas da folha, é falta de água. Mas, por exemplo, num antúrio, não tem que ser na marginal. A falta de água pode ser numa mancha amarela, que normalmente é o que aparece, porque são plantas que também precisam de pouquíssima água. Aparecem manchas amarelas. Porque nós também só regamos quando está completamente seco, os antúrios. Temos as aromáticas. Temos 10 minutos, não é? Temos 10 minutos. Então, temos as aromáticas, uma série delas. Já falei desta ornamental, o incenso e aromática também, que é extremamente útil para as melvas. Temos os tomilhos, que são plantas perenes, que não se vão embora. Sei que houve um workshop sobre aromáticas há pouco tempo. Portanto, também não vou divagar muito sobre elas. Mas, podemos pensar também numa aromática, como o tomilho, para fazer um xarope com mel. Podemos juntar gengibre. Existem várias receitas, 10 raminhos de tomilho, com limão e mel, que fazem uns xaropes ótimos. E com um pouco de... Estou aqui à procura, porque queria encontrar aqui e já encontrei. Só uma plantinha que temos mesmo, mesmo, mesmo de falar. Que é a Hera. É a Hera. Ah, sim, é a Hera. Para as coberturas verdes, para os telhados, para as zonas de declive, onde nós não chegamos, para controlar a erosão, é uma solução ótima. E a Hera é uma planta que temos que podar com alguma frequência, porque tem crescimento muito forte. Mas isso também é uma coisa que nós queremos, às vezes, para encher paredes, zonas feias, ou para criar sedes. E a Hera tem várias particularidades. Uma delas são os extratos, as decocções que nós podemos tirar ou fazer com a folhadeira. A decocção não é mais do que pôr água a ferver e pôr as folhinhas lá para dentro. Uma infusão é ao contrário. Temos as folhinhas, água fervendo para cima. Pôr água a ferrar. Exato. Uma decocção. Saem mais extratos, depois depende do que é que se quer tirar da planta, ou se fazem infusões ou se fazem decocções. E a Hera fazem-se muitas decocções para fazer em plástico. Para as rugas, para a celulite, para essas coisas. Mas atenção, porque estas coisas das plantas que nos ajudam em determinadas situações, temos que ver se o nosso organismo está apto para os receber. Por exemplo, crianças e grávidas não devem usar Hera. Pessoas com problemas de tireoide também não, porque têm muito iodo. Devemos primeiro saber se nós podemos ou não. E depois as plantas... Porque as plantas são... É um mundo não só de ingestão. Exatamente. Algumas de ingestão. Outras ornamentais. Outras de suportes de taludes que nos ajudam. Barreiras de vento. A Hera, por exemplo, tem uma fachada que seja coberta com Hera. Influencia as capacidades térmicas. Exatamente. A passagem de água para as paredes, por exemplo. Exatamente. Eu vou passar agora aqui as plantinhas para a frente. Porque nós temos falado da computagem e da rega. E então, temos os catos e as suculentas também que nós não falámos. Só aqui um pontinho que eu acho que é muito importante. E que são as plantas que nos ajudam no nosso jardim, na nossa horta. E eu estas tenho aqui a minha cábula. Para as ler, para não falhar nenhuma. Para poder dar uma ajuda melhor. Temos a hortelã, pimenta, a caléndula. Temos o luendro, por isso é que eu quis falar do luendro também. E o sabogueiro que atraem as joaninhas. As joaninhas não é, por acaso, que é o inseto do biológico, não é? O símbolo do biológico. As joaninhas comem polgões e afídeos e uma só pode comer centenas de afídeos por dia. Então, é um bichinho inseto que nós queremos. Porque esta história dos insetos, há os que nós não queremos, mas também há os que nós queremos. Exatamente. Temos o funcho, a alfazema, a era também, que fazem a atração deste tipo de insetos que são predadores dos outros maus. Depois temos a saponária, que repele cracóis e lesmas. O cravo túnico, que são as tagetes, também são conhecidas por tagetes, que se houver nematodes no solo, que são uns bichinhos que entram pelas nossas raízes e depois podem desirar todos os nutrientes da planta. Esta é uma planta que vive bem com eles e, portanto, vai limpar no fundo o nosso chão. As chagas também afastam a mosca branca. A erva cidreira, o limonete, o manjericão ou basílico e o nosso manjerico também é da família, hoje dia de Santo António, que é da família do manjericão, as mesmas propriedades praticamente. E a sálvia repelem imensos insetos, incluindo as tais melgas e as moscas. Nós não gostamos de moscas. A arruda repele os gatos e as formigas e o loureiro também. O loureiro também repele as toupeiras. O poejo repele os ratos e as formigas. Portanto, nós podemos ter um jardim limpo, livre, porque nós podemos ter as nossas plantas a funcionar como jardineiros para nós. Nós temos que saber tirar partido. Outra coisa que podemos e devemos fazer é os ninhos. Os ninhos para os pássaros. Nós podemos ter ninhos para atrair, por exemplo, a profissionária, a lagarta do pinheiro, os pássaros comem. E se nós fizermos os ninhos adequados, funciona muito, 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 muito bem. Portanto, resumindo aqui um bocadinho. Nós podemos escolher as nossas plantas para os nossos jardins, para as varandas, para as coberturas verdes. E aqui eu tenho que fazer um parênteses nas coberturas verdes e nas paredes. Nós temos um exemplo fabuloso, um dos maiores da Europa à nossa porta, que é a fábrica da Alcântara, a fábrica da água, que é a etar da água. Tem uma cobertura verde, que foi um projeto que foi feito entre 2006 e 2011, que tem cerca de 3 hectares de jardim. Por cima, uma coisa que era feia, no meio urbano, de um impacto visual muito forte. Hoje em dia é uma zona muito agradável. Se puderem visitar, acho que vale imenso a pena. E nós, nas nossas varandas, que eu vejo Lisboa, Coimbra um pouquinho mais, mas também Coimbra e Porto e outras cidades, com varandas, até com os canteiros, feitos aquela arquitetura muito da época de Salazar, que os prédios todos iguais, tudo com os canteiros vazios. Por favor, ponham plantas, atraiam as abelhas. Podemos alimentar e condimentar com as nossas plantinhas e acho que é uma coisa muito agradável. A compostagem é outra coisa que podemos fazer. Temos o compostor. O compostor precisa de 4 ingredientes. Resumindo, precisamos de verdes, que são produtos resultantes da sopa, por exemplo. Da sopa não, dos legumes que vão para a sopa, que são os verdes. Precisamos dos castanhos, e eu trouxe os restos das palmeirinhas lá de casa, plantas com muito pouca manutenção, e as cascas exteriores da cebola. A cebola e o alho não se põem na compostagem porque atraem muitas bactérias. E os castanhos que tu dizes, qualquer... E então nós precisamos destes 4 ingredientes, os verdes, os castanhos, água e oxigênio. E vamos pôr às camadas, vamos pôr verdes castanhos, verdes castanhos, oxigênio. Os castanhos são para oxigenar, no fundo. Vamos misturando e vamos pondo um pouquinho de água de vez em quando. Porque também precisa de água para que os materiais verdes e os castanhos se decomponham. No fundo é o que a natureza faz. As frutas caem da árvore, vão ao chão, vão se decompor, fazem ali uma matéria orgânica. O composto é matéria orgânica e ao fim de 4, 6 meses está pronto para ser usado. Como é que nós sabemos? Tem um cheirinho a terra? Cheira bem, não cheira... Ou seja, aquilo transforma-se em terra, em composto. Ok. Aquilo vai se transformar... Mas não era sempre... Lá a voz era dizia, nada se perde, tudo se transforma. Exatamente. Leva o seu tempo e, consoante, temos verdes e secos, mais pequeninos, mais rápida será essa decomposição. É importante porque nós diminuímos o lixo, tornamos o lixo num composto. Podemos fertilizar as nossas plantas. As casquinhas do ovo, bem moidinhas, porque senão demoram muito tempo. É bom, porque normalmente os compostos são um bocadinho ácidos e a casca do ovo tem muito cálcio, muito calcário, vai fazer subir um pouquinho o pH, dá ali um equilíbrio. E é muito importante. Nós, em vez de produzirmos lixo, produzimos uma coisa que vamos usar. Também podemos fazer hoje. Ou compramos um compostor, ou fazemos com um balde que tínhamos. É sempre melhor um compostor. Porque tem os orifícios certos, tem que ter drenagem, a água em excesso tem que sair, como nas plantas, os vasos têm que ter. E é muito importante. É preciso remexer, estavas a falar de água. É muito importante remexer quando, cada vez que vamos lá pôr podemos remexer um bocadinho. Se nós virmos, quando nós pomos a mão no composto e conseguimos espremer e sai um ou dois pinguinhos de água é o ideal. Se não sair água, nós pomos água. Se sair água é excesso, pomos mais castanhos. Ok. Abrandamos um bocadinho nos verdes ou então pomos mais castanhos. Que é para encontrar ali o equilíbrio. No fundo, a água e o oxigénio é que vão pôr isto tudo a fermentar e a fazer. Não há grandes odores porque são tudo restos. Não, porque são tudo restos animais e é muito importante nós pormos o verde e o castanho, sempre terminar no castanho, precisamente para que se houver alguns odores fiquem por baixo. Ficam um bocadinho abafados no fundo. Mas é a natureza a funcionar no seu auge. No seu pleno. É, é no seu pleno. Agora... Posso te perguntar? Sim. Imagina, se eu tiver um compostor cheio até cima, eu posso remover? É por baixo. Sim, mas é por baixo que tiramos sempre o composto. E como é que eu posso armazenar em algum... Nós normalmente, sim, nós podemos armazenar sempre num ambiente escuro. Tem que ficar sempre escuro. Mas normalmente nós tiramos e usamos nos nossos vasos, nas pequenas hortas em casa, porque é um composto ótimo, é rico em muitos nutrientes e não tem químicos. Podemos pôr papel cartão sem tinta, sem letras. As caixas dos ovos, por exemplo, para fazer material seco, porque às vezes há dificuldade. Mas eu tenho os restos das cascas da sopa e onde é que eu vou buscar os verdes? Porque nem toda a gente tem palmeirinhas em casa. Que coisa é isso que eu te ia perguntar? O cartão é uma solução ótima e... Os castanhos é mesmo castanhos, quando tu dizes os castanhos? É, é um bocadinho. São secos. São, no fundo, coisas com... Ou seja, plantas secas? É, que tenham tipo isto, não é? São coisas com um bocadinho mais de textura. Mesmo os tronquinhos de pequenas árvores, arbustos, não maiores que um dedo mindinho, nem mais grossos, senão demoram muito tempo. Mas podemos pôr e fazer várias camadas, mas isto são secos. E os tais cartões das caixas dos ovos, etc. Sem tinta, que é para não ter químicos. Sim. Ok. Vamos à rega? Vamos à rega, que já é pouco e eu vou reduzir. Vou reduzir aqui. Então... Ah! Faltou-me dizer uma coisa da fábrica da Alcântara, da fábrica da rega, da fábrica d'água, que eu sou uma apaixonada. Acho que realmente é um exemplo. Aquela água, a água reciclada, que a maior parte da água vai para o rio, não é? A água está tratada e a água vai para o rio. Mas eles também fornecem água para lavagem de ruas, para as bocas de incêndio. O seu próprio jardim é todo regado com a água reciclada. Este ano fizeram cerveja, que eu bebi cerveja. A cerveja... É que sai de uma... A água tratada pode sair da forma que nós quisermos. E as coisas bem feitas, são realmente bem feitas. E a cerveja era ótima. Parabéns! Ah, é tarde Alcântara. É mesmo, é mesmo. Muito bem. Então, regar. Como é que devemos regar os nossos jardins? A rega depende muito do tipo de solo que nós temos. Para mim, a regra base para regar as plantas, assim, generalizando a quantidade. Porque é a pergunta, quanto tempo é que eu rego? Quantos litros? Quantos litros? Como é que eu vou controlar os litros de água? A água tem sempre que passar a profundidade das raízes. É regra. Se a água passar a profundidade das raízes, a rega está bem feita. É assim que se rega. Árvores, arbustos, plantinhas, relvas, o que temos é que ir ver. Às vezes temos que ir espreitar e fazer uns buraquinhos e ir espreitar-se a água com umas sondas, espreitar-se a água passou. Porque muitas vezes as pessoas acham que, até relevados, indo para a minha praia, que consomem muita água porque não se sabe regar. E o que é que se faz? Rega-se várias vezes ao dia, que não se deve, e as raízes podem não ser todas... Estão fundas. A água pode não ter passado a profundidade total das raízes. E se a água passar a profundidade total das raízes, aquela planta vai buscar a água e os nutrientes onde estão as suas raízes. Se a água não passar, as raízes que estão para baixo vão desidratar. Ao desidratar, perdem-se. Depois fazem composto. Vão-se decompor no sol. Mas perdem-se. Ou seja, se eu tiver um vaso deste tamanho, ou um relevado com raízes deste tamanho, a área a regar seria até aqui. Mas se eu tiver um vaso deste tamanho, aqui o nosso rosmaninho, eu tenho que regar até aqui. É muito mais, mas se calhar menos vezes. Isto não precisa de muita água. Mas tenho que regar para ultrapassar a raiz. E o que é que isso faz? Faz com que eu realmente ponha mais água de uma vez, mas preciso pôr muito menos água ao longo do tempo. E a planta tem capacidade de ir buscar. As plantas têm uma coisa muito engraçada, é que elas vão à procura da água. E se a água estiver para baixo, as raízes desenvolvem-se. Portanto, quanto mais se desenvolvem, menos necessidades de água e de nutrientes terão, porque a área de solo que a serve é muito maior. E então, isto é um dos truques ou das regras de regar. Regar de forma a umedecer todas as raízes, a passar a profundidade das raízes. Isto, nos relevados, então, é regravar-se. E nós, quando chegamos ao verão, o regar todos os dias, ou precisar de mais água, não é regar todos os dias. Isso é outro erro. As pessoas passam a regar muitas vezes. A planta tem sempre água ali, não precisa de ir buscar. Portanto, não se desenvolve. Não, ficam confortáveis. Nós, se tivermos que ir para ali, não damos duas voltas aqui para ir para ali. Todos nós usamos os seres vivos a lei do mínimo, o mínimo esforço. Claro, o mínimo esforço. Portanto, está aqui tudo, não vou ao lado nenhum. Regas. A que horas é que se rega? Devemos regar quando os ventos são calmos, ou seja, de madrugada, de manhã cedo. Porque quando a planta começa a estar ativa, é de manhã. É como a história dos fertilizantes de há bocado. Quando as plantas estão ativas, é que nós temos que trabalhar com elas ou para elas. E elas, até porque em termos de fotossíntese, a planta está muito mais ativa de manhã. Por isso, até as plantas de meia sombra, quando nós dizemos que precisam de um bocadinho, o sol da manhã é o mais importante. Um exemplo, as hortências, que é uma planta tão bonita e tão usada no nosso país. É uma planta muito robusta e que poucos cuidados precisam. Se tiver luz solar, ela vai florescer, dar flores muito bem. Mas pode não haver essa oportunidade de luz. Se for a luz da manhã, está tudo mais tranquilo. Se tiver luz à tarde, já a planta pode não dar flores. Aqueles nublhões. Em relação aqui às regas, então, devemos regar de madrugada, até porque... Há muita gente que diz, mas não regamos à noite. Não. Não devemos regar à noite. Quem tem os biorários da eletricidade deve regar o mais perto da manhã possível, ou da madrugada, às seis da manhã, perfeitamente. Lá estão os tais... A necessidade hídrica de manhã e os ventos são calmos. E o que é que acontece? Nós, se regarmos à noite, a planta vai ficar turgida. Há sempre uns palavrões aqui pelo mar. Sim, sempre uns palavrões. Uns palavrões. E o que é que é o turgido? Quando nós estamos muito tempo no banho ou na praia, ficamos com os dedinhos, exatamente, com rugas. A planta, seja ela qual for, se ficar muito tempo dentro de água, vai inchar a água, entra um bocadinho e fica com as paredes solares muito fininhas. Qualquer ataque de fungos, adergiada, o pisar nas relvas, as plantas ficam mais fracas. E temos outra coisa. De dia, o sol emite radiações. E a terra absorve. E à noite é a terra que emite as radiações. Nós tivermos um ambiente úmido, muitas horas, e com a radiação da terra vai criar um ambiente mais quentinho, que não se evapora. E vai ser um meio perfeito, as condições perfeitas para o desenvolvimento dos fungos. E nós não queremos doenças nas plantas, nem os relevados. Então, se regarmos de manhã cedo, em dias de muito calor, nos relevados principalmente, a relva, quando nós vimos que a relva começa a enrolar sobre si, ela deixa de ter capacidade fotossintética porque fecha os estomas, que são os orifícios por onde faz as trocas gasosas. E sem fazer trocas gasosas, não há fotossíntese. Porque é preciso várias coisas para haver fotossíntese. E é o mesmo que esteja em plena sombra. E então, o que nós fazemos, às vezes, quando há necessidade de dias muito quentes, não é uma rega. É uma boa rifadela de água, que lançamos a água, o tempo do expressor dar uma volta, só para arrefecer. Não é para hidratar a planta. A hidratação fez-se de manhã. Aqui é só para arrefecer. Nas nossas varandas e nos terraços. E quando vamos de férias, aqui tem uma solução muito engraçada. Estamos à porta de férias. Temos aqui estes cones de cerâmica. E estes cones, nós aqui pomos uma garrafa de água daquelas águas, das garrafas PET, aquelas garrafas de litro e meio, que encaixam aqui perfeitamente. Fazemos um furinho na garrafa de água. Enchemos com água, logicamente. E espetamos no nosso vaso. Para a maior parte das plantas, dá para os 15 dias. Regamos muito bem. E temos de férias descansados. E vamos de férias. Uma coisa muito simples como isto. Nas varandas e nos terraços, temos soluções muito engraçadas. Podemos pôr este tipo de aparelhos na torneira da rega, onde, com os encaixes apropriados, pomos um tubo principal, de onde saem outros tubos pequeninos que se enfiam nos nossos vasos. E com os programadores. Que facilitam muito a nossa vida. Que podemos fazer regras diárias de dois em dois dias. Depois, dependendo de plantas que temos. Ou as zonas do jardim, porque podemos ter dois controladores. Dois programadores. Dois programadores. Pode sair um daqui. E pode sair outro programador daqui. Ah, o programa da ligação da saída? Nós usamos um programador para regar três em três dias. Ou de cinco em cinco dias. O que for, dependendo das plantas. Se há outras plantas que precisam de uma rega diária. Nós podemos pôr a rega diária com o nosso controlador. Sabendo que estamos a controlar a água que vamos pôr. Porque regar faz parte. E nós não vamos deixar de ter plantas. Porque precisamos da biodiversidade. Tem que haver aqui o equilíbrio. E as plantas são extremamente importantes. E em meio urbano. Que temos tanta poluição. E tantos gases tóxicos pelo ar. Dos aviões. Dos carros. Etc. É extremamente importante nós termos o verde. E realmente. Isto são pequenos. Pequenos. Utensílios. No fundo. Aparelhos. Que ajudam. Ajudam. Outra coisa muito simples. Muito, muito simples. São as luzes. Solares. Com painel solar. Nós temos isto tudo à disposição. Há mão de semear. Há mão de semear. E nós depois. O interruptor. Às vezes não nos custa acender. Ou descarregar o autocolismo. Que é com água potável. Não é? E esquecemos que temos este tipo de soluções. Para nos ajudar. Se todos nós. Todos. Fizermos uma coisinha diferente todos os dias. Eu individualmente não tenho impacto. Mas nós todos juntos temos. E isso é que eu acho que é muito importante. É estarmos todos juntos. E estivemos agora num período tão importante. Todos juntos. Eu acho que é importante. Pensarmos nisto um bocadinho assim. Pensarmos no nosso planeta um bocadinho mais. Olha, Filipe. Muito obrigada por teres vindo. Adorei. Acho que ficou muita coisa por falar. Há sempre muita coisa. Exato. Há sempre muita coisa. Exato. Mostramos muitas soluções. Que era esse o objetivo. Espero que em casa se tenham sentido inspirados para fazer a diferença. Pelo menos hoje pensem numa destas coisinhas. Revejam o vídeo se for preciso. E pensem numa diferença que podem fazer hoje. Visitei a nossa loja. Tudo isto está disponível aqui. Têm os nossos colaboradores para vos ajudar também. Próximo sábado. Temos um workshop sobre decoração de espaços exteriores. Portanto, guardem esta informação toda que recolheram aqui. E esperem pelo próximo para depois pegarem no vosso sorvinho e fazerem uma coisa com pés e cabeça como deve ser. Muito obrigada pela vossa presença mais uma vez. Por todos os elogios que vocês nos deram. Pela vossa presença, participação. Obrigada por tudo. Beijinhos. Até à próxima. Até sábado. Adeus. Tchau. Tchau.